Sim, morei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Seu jeito todo especial de ser Vivo louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto como eu sei Meu pensamento voa de encontrar Será que é só o meu? Estava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes que eu só fiquei E chorei, chorei Agora eu quero Uma maior emoção Encher meu coração Som da filha O arroba em todo mundo Eu quero só você Eu quero só você Só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Meu pensamento forroa de encontro teu Será que é só no meu? Agora eu quero fundo lá na emoção Enche o teu coração Só tá fluindo alto e todo mundo vê Eu quero só você Eu quero só você Só você Eu quero só você Só você Eu quero só você